Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado, os nossos cumprimentos. Mais do que procurar ir a quaisquer casos ou riscos de fulanizações e às suas potenciais narrativas especulativas de momento, que pode ser um bom eufemismo para novelas, torna-se inevitável destacar dois processos fundamentais que marcam esta segunda sessão legislativa e o último semestre, em particular, ambos já referidos também pelo Sr. Ministro na sua intervenção inicial. Eu não posso deixar de destacar a reforma da estrutura de comando das Forças Armadas. Trata-se de uma reforma histórica, nos moldes finais em que fica definida e assente para o futuro a Organização Superior das nossas Forças Armadas. E é fundamental não esquecer, trata-se de uma reforma que fez parte das intenções e programas de diversos governos, da direita à esquerda, nos últimos 20 anos, sensivelmente, e cujo impulso, mérito e decisão política de concretização coube ao atual Governo e ao Sr. Ministro em particular. Esse mérito de concretização é somente ombriado pelo apoio parlamentar alargado que obteve, condição fundamental para a sua aprovação e que traduz segurança e longevidade quanto à reforma proposta e à sua consonância com o interesse nacional. Tivemos a oportunidade de debater a alteração à Lei da Defesa Nacional e à nova BOFA com o Sr. Ministro em sessão plenária, mas não posso, no entanto, deixar de expressar que temos a certeza de que o Parlamento prosseguiu esse debate e essa discussão na especialidade com a necessária consciência e profundidade, com serenidade e disponibilidade para ouvir quem deveria ser ouvido, os quatro chefes militares, tendo tido ainda a legítima oportunidade de clarificar e completar a BOFA em pontos muito concretos. Eu abstenho, em substância, a explicitar as alterações que assumimos em sede de especialidade e que se prendem com a clarificação da autonomia administrativa dos ramos, o que aliás nunca esteve em causa, com a dimensão da ambição espacial da Defesa Nacional e das Forças Armadas, assim como o rubos de cimento da arquitetura legislativa em torno da orgânica da ciberdefesa, antecipando o que está previsto em matéria do próximo quadriênio da LPM para fortalecimento desta capacidade e, por último, com uma alteração cirúrgica, mas relevante ao nível do Conselho de Chefes do Estado Maior, que permitirá aos chefes militares a expressão de eventuais posições anexas a parecer em assuntos estruturantes, tendo como resultado uma maior e melhor informação por parte dos governos no momento de decisão sobre essas mesmas matérias. Em suma, Sr. Ministro, por esse trabalho legislativo de clarificação e de introdução de melhoramentos não orgânica das Forças Armadas, que vão de encontro ao espírito geral da reforma, o Partido Sovista orgulha-se dos contributos prestados pela Assembleia da República durante este processo. Impõe-se igualmente um breve balanço relativo aos resultados na área de segurança e defesa que se obtiveram a nível da presença portuguesa do Conselho da União Europeia. E neste campo parece-nos absolutamente fundamental destacar o trabalho pioneiro em torno da bússola estratégica, que prosseguirá nos próximos dois semestres europeus e será o documento orientador na área da segurança e defesa europeia para a próxima década, atuando não só de certa forma como conceito estratégico comum, mas também como de orientação operacional, porque hoje chegar ao entendimento conjunto entre Estados-membro face a novas ameaças e atuar na prevenção e na mitigação das implicações geoestratégicas daí decorrentes, defendendo de forma mais coerente, mais sistemática e empoderada os valores europeus aquém e além fronteiras da União. Também é digno de menção ao lançamento do projeto piloto das presenças marítimas coordenadas no Golfo da Guiné, reforçando a segurança marítima e a atuação operacional nesta área fundamental para o trânsito marítimo internacional, que continua atingida pelo crime organizado e onde os Estados costeiros africanos carecem da nossa cooperação. Destacava ainda a aprovação pelo Conselho do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, com uma verba significativa, instrumento fundamental para permitir apoiar com investimento e equipamento quer as missões e ações da União Europeia que tenham implicações militares e de defesa, quer apoiar diretamente Estados terceiros na edificação de capacidades para que possam soberanamente promover a paz e a segurança nos seus próprios territórios. Também é importante assinalar a adoção do Regulamento do Fundo Europeu de Defesa para operacionalizar as verbas financeiras assumidas para 2021, sem esquecer, como aliás o Sr. Ministro não esqueceu, o contributo que já ocorre ao nível do Programa de Desenvolvimento Industrial da Defesa Europeia, onde Portugal e empresas europeias já participam em diversos projetos. E por último, mas não de todo menos importante, deixar uma nota positiva sobre o grande empenho português para o sucesso do acordo político para uma nova missão de treino da União Europeia em Moçambique, respondendo aos desafios de cooperação com o Estado moçambicano e atendendo aos fenómenos que conhecemos no Norte de Moçambique. Em conclusão, em suma, Sr. Ministro, necessariamente incompleta e muito breve, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia nas áreas da Segurança e Defesa, trouxe boas notícias, trouxe bons augúrios, traz também bons resultados para a prossecução dos grandes objetivos da autonomia estratégica e operacional da União Europeia como entidade global e promotora de segurança, capaz e fiável. E o Sr. Ministro merece ser cumprimentado, assim como todo o Governo, pelos resultados alcançados nesta Agenda Europeia 27. Muito obrigado.